Música Vai dizer que ela é a razão dos meus olhos Não posso mais Eu que pensava que podia esquecer Mas qual que é, ao retorno eu sofri Rolou mais alto no meu peito a saudade E para o caso não há força de vontade Aquele samba foi pra vencer Como viu o teu coração eu dizer Vim buscar o meu perdão Leva o samba O meu mensageiro Esse recado Para o meu perdão Para dizer que ela é a razão dos meus olhos Não posso mais Para dizer que ela é a razão dos meus olhos Legenda Adriana Zanotto